Olá, estamos aqui com o ator Gaspar Ulliel, que arrebatou fashionistas pelo mundo no papel de Yves Saint Laurent, que teve pré-estreia no Brasil na São Paulo Fashion Week. O que você acha que mudou desde então? Na época, o mundo do 70 era muito diferente do que é hoje. Quando você pensa com o internet ou o telefone móvel, mudou muitas coisas, todas as mídias... O que foi o maior desafio para você? É sempre desafio, mesmo para um antigo ator, é sempre algo diferente, sempre uma experiência nova, com novas pessoas, com novas histórias, com novos carácter. Você viu alguns filmes brasileiros recentemente? Foi chamado Neighboring Sounds, e é incrível, eu amei muito. A banda que você está ouvindo? Eu estou ouvindo o novo álbum de LJ. O seu artista favorito? Eu diria Mark Rothko. O livro que você está lendo? Um escritor americano chamado James Salter, e eu sei o título francês do livro, é chamado É Rien D'Autre. Um lugar em Paris que você ama? É incrível. Eu acho que estamos muito felizes ao noite. É incrível. E o melhor filme. É incrível. O melhor filme. É. Eu não posso responder essa pergunta. É impossível. Tem tantos ótimos filmes. É uma ótima filme, eu poderia dizer. É incrível. 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 Obrigado.